Oi, pessoal, vim mostrar pra vocês esse pedido aqui, ó, de laço, o laço criado pela Daniela Pereira, laço de pérolas Luciana. Tem um pedido, né, desses lacinhos, e eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Pedido finalizado. Olha aqui, ó, o acabamento. Então, eu fiz esse. Fiz também na cor vermelho e branco. Azul com branco. Olha o acabamento, gente. Fiz esse daqui e esse daqui. Olha que lindos. O meu pedido ficou assim, gente. Olha que lindo. Faça igual essa cliente. Adquira para você estar revendendo e lucrando muito. Qualquer coisa, me chama no meu WhatsApp de vendas, que eu sempre deixo na descrição do vídeo.